Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo de Diablo 4 Hoje para falar sobre esse tal de target farming, o farming específico de itens baseado nas famílias de monstros Isso não é novo no Diablo 4, quando eles falaram disso inicialmente, se não me engano foi várias e várias postagens atrás Talvez uma das primeiras postagens em que determinados tipos de inimigos que pertenceriam a um grupo, uma família de inimigos Teriam uma maior chance de dropar, de soltar alguns tipos determinados de equipamentos Que seriam condizentes com o tipo desse inimigo E esse é um aspecto que quando eu vi eu gostei bastante porque me lembrou por exemplo do Titan Quest Que você queria pegar uma arma e você ia derrotar o inimigo que tinha aquela arma Ou sei lá, você ia pegar uma arma que usava a perna de aranha e você tinha que matar a aranha gigante para pegar a perna dela Então deixava essa obtenção de itens mais determinística, mais direcionada E esse é um aspecto que eu gostava bastante e eu fiquei feliz quando eu vi que eles iam anunciar Quando eles anunciaram isso daí em uma das postagens de blog de desenvolvimento passadas E isso daí ficou esquecido por muito tempo e agora muita gente está voltando a falar disso Porque soltaram alguns vídeos aí da galera falando que assim você consegue mais fácil esse item, esse, aquele e tal Então eu estou trazendo aqui para explicar para vocês Então essa postagem não é exatamente nova, embora ela tenha sido atualizada aqui no dia 9 de junho Mas falando sobre as famílias de monstros e o conceito é, por exemplo, se você for derrotar bandidos Eles tem uma maior chance de soltar adagas e massas Essa postagem do Max Roll, eu vou deixar o link na descrição, ela está em inglês Mas vocês podem colocar aí os navegadores para traduzirem Eles falam aqui onde que vocês podem encontrar esses inimigos com uma maior frequência Tem a fotinho deles, se você não souber como é que é um bandido, se você não souber como é que é uma fera Mostrando aqui que são bestas de um modo normal, como é que são os canibais, como é que são os cultistas Como é que são os afogados Mas de certo modo é como se cada inimigo tivesse uma maior chance de dropar esse item E é algo que a gente até testou isso daqui em live E me pareceu que embora não seja tão impactante assim Você tem sim uma maior chance de conseguir esses itens Não é algo como se, por exemplo, você falasse assim Ah, cultistas tem uma maior chance de dropar elmos Então eu vou farmar o meu brasão de Arlequim, eu vou farmar o meu Tempest Roar ali em cultistas Eu vou pegar um mapa que tem muito cultista e vou ficar fazendo ele o tempo inteiro para pegar elmos E não é o que me parece, tá? Eles, primeira coisa, eles dão sim mais itens, né? Não aquela coisa de, ah, dá o dobro, dá o triplo, dá o quádruplo de elmos que você conseguiria Mas parece que quando você faz essas áreas que tem mais esses inimigos Você tem sim uma maior propensão a conseguir esses tipos de equipamentos É claro que foi só, tipo, uma levada de testes Não deu para fazer uma amostra muito grande Mas me pareceu ser útil sim Agora a questão é que os drops de itens únicos ainda não são Não me parecem estar tão impactados por isso Por quê? Porque normalmente quando eu encontro item único Eu encontro eles em baús Eu encontro eles em baú de chefe de maré infernal Que foi o último grande drop que pegamos Costumam pegar como recompensa de masmorra do pesadelo É meio difícil um inimigo comum ou um elite dropar um item único Acontece? Acontece Se for aí um drop de elmo É uma chance maior de você pegar o elmo que você quer Mas não é algo que me parece que a longo prazo impacta tanto Agora, o que você pode acabar utilizando isso É, por exemplo, se você precisar Ah, eu preciso de um elmo Meu elmo está defasado Aí eu vou farmar cultistas Porque eu sei que eles tem uma maior chance de dropar Aí um elmo e esse elmo ser raro e ele ser melhor do que o elmo que eu tenho Então quando você quiser direcionar o seu farm para conseguir esses itens melhores Não necessariamente únicos Isso daqui parece ser uma alternativa bem interessante E pensando nisso Eu selecionei aqui As mais boas que o pessoal mais está utilizando para farmar Que tenham esses tipos de inimigos em maior concentração Então eu coloquei isso daqui numa postagem do nosso site do Apoia-se Não precisa participar do Apoia-se Não precisa contribuir para você ver Essa daqui é uma postagem pública Justamente porque eu não tenho exatamente um site Mas aqui o pessoal pode pegar e pode acabar consultando aqui as informações Então aqui tem das 12 famílias E como vocês podem ver aqui, por exemplo Tem aqui, ó, afogados Onde é que é o melhor lugar para vocês encontrarem afogados? Nas ruínas de Elidu É uma masmorra que é muito boa Ela tem bastante afogados E lá você vai poder farmar principalmente aqui Foices e massas de duas mãos Calças e botas Então são alternativas legais Ah, eu quero pegar um peitoral Você pode fazer toca-cegas Então eu separei uma masmorra que eu considero que é bacana Que são umas... Não é coisa que eu descobri, tá pessoal? Daí são masmorras que são consagradas aí pelo pessoal Aqui, ó, raço do demônio Que você fica aqui, ó Embaixo da mansão asteira Então eu estou colocando O tipo de inimigo Os itens que eles vão... Que eles têm uma maior chance de prover A masmorra Que tem uma melhor qualidade Uma masmorra boa Que tem uma boa quantidade desses inimigos E qual que é o waypoint mais próximo, né? O marco de senda mais próximo Então aqui no caso Caídos que são os Fallons, né? Que são aqueles demoninhos O melhor lugar é no raço do demônio São bons para vocês encontrarem Machados de... Aqui tá 1M, tá? Parece IM, mas é 1M, tá? Machados de uma mão e cajados É um lugar legal para vocês conseguirem isso E aí vocês vão aqui No raço do demônio Ah, onde é que ficou o raço do demônio? Waypoint mais próximo Mansão asteira Então eu tentei colocar quase todos aqui Só o ferido da terrena Que não aparece o waypoint Porque ele tá do lado de Zerbinzete Zerbinzete tá aqui, ó A capital, pra vocês terem ideia Então ele acaba cobrindo Mas isso daqui é mais pra poder ajudar vocês aí Aonde que vocês podem farmar Esses tipos de equipamentos E complementar assim as suas builds Então quem quiser Dá uma verificada aqui Tem o link Eu vou deixar esse link também Aí na postagem Novamente não precisa Tá participando como apoiador Pra poder ver Essa daqui é uma postagem aberta Mas é claro que se vocês quiserem ajudar A partir de 5 reais por mês Vai ser muito bem-vindo Tem os links aí Na descrição e na tela final do vídeo E graças ao apoio Que a gente consegue fazer um trabalho mais diferenciado Consigo reservar um período Pra focar totalmente no canal Então muito obrigado aí Aos apoiadores Por toda a ajuda Que eles estão proporcionando Valeu mesmo Se você quiser fazer parte Será muito bem-vindo na família E eu vou aproveitar E deixar pra vocês também Esse vídeo com os itens únicos Mais raros do Diablo 4 E como que você faz Pra consegui-los Se bem que vai ser muito difícil Então se quiser Dá uma verificada Beleza meus amigos Muito obrigado pela companhia Eu sou o Vigio Ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu e tchau